É uma dupla de professores do Vietnã que viralizou nas redes sociais ao reagir à conquista de dois alunos. Uma dupla de professores não conteve a euforia depois de receber uma boa notícia e passou a comemorar. Os dois tinham acabado de saber que um dos alunos havia ficado em primeiro lugar em um concurso nacional bastante disputado, voltado para os conhecimentos sobre segurança no trânsito. Os profissionais foram informados também que um outro estudante orientado por eles ficou na terceira posição e dessa maneira não conseguiram mais se controlar. O homem, por exemplo, chegou até mesmo a perder uma sandália que acabou quebrando enquanto ele corria de maneira eufórica com a lista de nomes na mão. Em função disso tudo, a escola considerada pequena e localizada numa área remota recebeu diversas recompensas e condecorações, mostrando a importância dos profissionais que se dedicam à educação. Legenda Adriana Zanotto